Do Oeste, tentativa do Wangler, arrumou pra bater, bateu em cima do zagueiro, a sobra do Eldinho. Olha o levantamento na segunda trave, furou ali o voleio, a sobra ainda do Oeste, a batida pra fora. Perde a chance, o Oeste, tem um jogador do Oeste caído ali, o Fernandinho. Acabou tomando ali, numa pancada, o joelho dele. Você vê de novo o lance. O jogador do Oeste caiu em cima do braço, imediatamente ele já pediu alteração, parece que é uma fratura. Olha aí. Vai ser retirado o jogador do Oeste aqui do gramado e não vai dar pra ele. Não sei não, olha como você vê de novo como dobrou, olha a bola. Ele tenta ali o voleio, olha como ele cai em cima do braço, meu amigo. Deve ser substituído o atacante da equipe do Oeste. Onde está a cola fica. Olha aí.